Um político que virou ditador depois de dar um alto golpe militar na década de 90. Um governante que perseguiu e matou opositores, se envolveu em casos de corrupção e foi condenado e preso por isso. Uma figura que, apesar dos crimes, é tida como relevante na política peruana e dá nome a um movimento que até hoje ressoa no país. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 12 de setembro de 2024. Dia seguinte à morte de Alberto Fujimori, ex-ditador do Peru. Ele tinha 86 anos e tratava um câncer na língua. A notícia da morte foi divulgada pelos seus filhos nas redes sociais. O seu velório teve início nesta quinta e segue até amanhã do sábado no Museu da Nação e Lima, na capital do país. A cerimônia de sepultamento deve contar com todas as honras de chefe de Estado, segundo o Palácio do Governo. Fujimori governou o Peru entre 1990 e 2000. Em 1992, já no cargo de presidente da República, mas sem maioria parlamentar, liderou um alto golpe militar. Fechou o Congresso Nacional, prendeu os senadores e ordenou o fechamento de vários meios de comunicação. Durante o seu regime, o Fujimori perseguiu com brutalidade não apenas os membros do grupo guerrilheiro de esquerda Sendeiro Luminoso, que à época se espalhava pelo país e é considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos e pelo Peru. Fujimori também perseguiu escritores, jornalistas, intelectuais e artistas. Ele também ficou conhecido por reinserir o Peru no sistema financeiro internacional, depois de uma década de crise e hiperinflação. Por meio de profundas reformas liberais, com a venda de estatais e o aumento do desemprego depois de uma abertura abrupta e de demissões massivas no serviço público, o então presidente conseguiu fazer o país voltar a crescer a partir de 1994. Em 2000, ele abandonou a presidência e se exilou no Japão por cinco anos. Responsável por massacres, execuções e tortura, ele foi julgado e condenado por crimes contra a humanidade no fim da década de 2000. Ele também foi considerado culpado por corrupção. Passou 16 anos preso até ser solto em 2023 devido à idade e problemas de saúde. A morte de Fujimori marca o fim de uma era, mas a influência dele, conhecida como o Fujimorismo, continua viva, mudando o cenário político peruano décadas depois do seu governo. Sua filha, Keiko Fujimori, lidera um movimento que, embora carregue o peso de um passado repleto de violações, ainda encontra apoio significativo entre as camadas populares do país. Na época em que o Fujimori chegou ao poder, o Peru viveu uma grave crise econômica e social. O país enfrentava uma hiperinflação devastadora. Fujimori conseguiu capitalizar o descontentamento popular e se apresentou como uma solução para os problemas do país. Seu governo implementou reformas econômicas neoliberais que estabilizaram a economia e, ao mesmo tempo, reprimiu brutalmente os opositores num discurso popular de direita. Essas ações fizeram dele uma figura polarizada, odiado por uns, admirado por outros. Tanto pelas ações brutais na área da defesa e da segurança pública, quanto pela intervenção incisiva na economia, o Fujimorismo forjou a imagem de uma escola intempestiva na gestão do governo. Liberal na economia, conservadora no campo moral, com forte apoio entre setores evangélicos e caracterizada pela ideia de que o êxito nos resultados acaba por apagar eventuais excessos no percurso. A figura de Fujimori é mais contestada pela esquerda, por jovens e por outros governos do que pelos setores populares peruanos, que vê no ex-presidente um líder que teve a altura dos desafios do seu tempo, especialmente na área de segurança. Em entrevista ao jornal Correio Brasiliense, o professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidad Católica del Peru, Oscar Vidarte Arevalos, disse o seguinte. É complexo avaliá-lo. Para alguns peruanos, o legado dele estará ligado aos sucessos durante o seu governo. Para outros, como é o meu caso, estará manchado de sangue e de corrupção. Para alguns, ele será lembrado por ter derrotado um terrorismo, transformado a economia durante a difícil década de 1980 e assentado às bases políticas, econômicas e jurídicas do Peru. Mesmo depois de deixar o poder, o Fujimori manteve uma presença constante na política peruana. Sua prisão em 2007, condenação por corrupção e violações de direitos humanos, não foram suficientes para pagar por completo sua influência. Na verdade, muitos dos seus apoiadores viram as condenações como injustas ou politicamente motivadas. E nesse cenário, sua filha mais velha, a Kiko Fujimori, se pontou como uma força política no país. Keiko assumiu o papel de líder do movimento Fujimorista e, em 2011, disputou pela primeira vez a presidência do Peru. Ela ainda tentou chegar à presidência outras vezes, todas sem sucesso. Em 2021, a Keiko disputou sua terceira eleição presidencial, chegando ao segundo turno, mas foi derrotada por Pedro Castilho, candidato de esquerda que depois foi alvo de impeachment, destituição e prisão por ter tentado dar um alto golpe militar e fracassado. Apesar de acumular essas derrotas em tentativas presidenciais, a Keiko tem consolidado apoio entre os setores mais pobres, aqueles mesmos que veem o legado do seu pai como uma era de estabilidade e crescimento. Keiko é líder do Partido Força Popular, fundado por ela em 2010. Hoje, a legenda conta com 24 parlamentares no Congresso do país, formando a maior bancada da casa e figurando na oposição ao governo de Dina Boluarte, atual presidente peruana. Aqui, vale a gente frisar que, desde março de 2018, o Peru vive uma sucessão de quedas de presidentes que renunciaram ou foram afastados do cargo antes de concluírem os seus mandatos. Boluarte é a sexta chefe do executivo do país no período de seis anos. E desde 18 de março, ela tem sido investigada pelo Ministério Público por suspeitas de enriquecimento ilícito e omissão de declaração de propriedade de relógios de luxo. Essa troca vertiginosa de nomes na presidência mostra a instabilidade da política peruana, onde o Congresso detém um poder incomum para destituir os chefes do executivo, quando comparado aos sistemas presidencialistas dos demais países da América do Sul. Ou seja, sendo líder da maior bancada do Congresso, a Keiko acumula poder e influência, ainda que não tenha conseguido chegar à presidência. Mas ela também tem pendências com a justiça. Em 1º de julho, o Poder Judiciário do Peru instaurou um julgamento contra a Keiko para analisar acusações contra ela por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, declaração falsa em processo administrativo, falsidade ideológica e obstrução de justiça. A Keiko se declarou inocente. O julgamento ainda ocorre. Keiko e o fujimorismo enfrentam um cenário político cada vez mais complexo no país. De um lado, o crescimento do rechaço aos políticos tradicionais pelo acúmulo de escândalos. Do outro, o crescimento de movimentos sociais jovens que pedem por uma nova política. O discurso atual do Partido Força Popular e de seus integrantes é focado em temas como segurança e ordem, que ainda ressoam com uma parte significativa da população, sobretudo a mais velha. Mas um dos maiores desafios para a Força Popular e para a Keiko é se conectar com eleitores que não vivenciaram diretamente o período do governo de Fujimori Pai. O Durma com Essa volta já. Na madrugada da quarta-feira, a torcida do Corinthians foi ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para recepcionar o atacante Memphis de Pei, dos Países Baixos. Camisa 10 da seleção neerlandesa na Eurocopa 2024 é o principal destaque de uma leva de jogadores europeus que foram contratados por clubes brasileiros na mais recente janela de transferências. O Lucas Zácara escreveu sobre o tema. Lucas, o que motiva esse boom de jogadores europeus em clubes brasileiros? Com a janela de transferências desse meio de ano, temos oito jogadores europeus em times da Série A, um número recorde em uma única edição. O aumento da quantidade de jogadores de fora do Brasil envolve uma mudança no regulamento geral das competições da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. A entidade ampliou o limite de estrangeiros que podem ser relacionados por cada clube nas partidas, de 5 em 2022 para 9 em 2024. Eu conversei com dois jornalistas esportivos, o Felipe Lobo e o Breyler Pires, que afirmaram que os clubes brasileiros têm condições financeiras de fazer frente a clubes médios da Europa, o que atrai os atletas, especialmente aqueles sem espaço, nos principais clubes do continente europeu. Além disso, em relação a mercados alternativos que pagam muito, como a Arábia Saudita e os Estados Unidos, o Campeonato Brasileiro tem uma maior competitividade que esses outros campeonatos. A vinda de jogadores como o neerlandês Memphis Depay ou o francês Dimitri Payet, atualmente no Vasco, pode promover um maior interesse e visibilidade dos europeus com o Campeonato Brasileiro. A edição de 2024 do torneio nacional não conta com transmissão oficial para o exterior. Para efeito de comparação, o Campeonato Inglês, por exemplo, é acompanhado por 1,87 bilhão de pessoas mundialmente. Os entrevistados também ressaltaram que a vinda de jogadores europeus pode melhorar aspectos estruturais, como uma readequação do calendário de jogos dos clubes brasileiros. Segundo Breyler Pires, esse fenômeno também pode forçar os times a profissionalizarem suas estruturas, principalmente em relação às categorias de base. O texto do Lucas você vai ler no nexojornal.com.br. E lembrando que começou na segunda-feira a terceira edição do Festival Nexo mais Nexo Políticas Públicas, o Brasil em Debate. Até o dia 16 você acompanha discussões online sobre temas fundamentais para a agenda pública do país. Na sexta-feira, por exemplo, tem uma mesa sobre soluções baseadas na natureza para gestão e sustentabilidade urbana, e outra sobre políticas de gestão de pessoas e o futuro do trabalho no serviço público. Dá para acompanhar tudo ao vivo ou ver a gravação no canal do YouTube do Nexo. A gente deixou um link para a programação completa na descrição desse episódio. Da morte de Alberto Fujimori no Peru à onda de jogadores europeus no Brasil, Durma com essa! O roteiro, apresentação e produção de Suzana Souza, apresentação e edição de texto de Aline Pellegrini, participação de Lucas Acari, edição de áudio de Roberto Soares e produção de arte de Lucas Neopman, termina aqui mais um Durma com essa! Amanhã é dia de extratos da semana, quando a gente traz um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!